És uma deusa absortada que a exclusividade das galáxias Estás entre a linha do sol O oceano dos prazeres e o reflexo De uma miragem devagar nas espumas de sentimentos Sonhos de infância guardados no segredo íntimo Da consciência da tua adolescência E no presente a verdade de uma história tatuada nos teus olhos Escondendo poemas de emoções escritas nas tuas viagens Sentada no regaço de uma estrela que foi alguém na tua vida E nas horas do silêncio, choras de alegria Revivendo o tempo e do céu lançam com as mãos de um anjo sobre o teu corpo Deitada na imensidão dos teus traços de beleza e fogo usura As bênçãos que nas tuas mãos guardas com muito carinho E quando olhas, recordas e só sobram as tuas lágrimas E no presente a verdade de uma história tatuada nos teus olhos Escondendo poemas de emoções escritas nas tuas viagens Sentada no regaço de uma estrela que foi alguém na tua vida E nas horas do silêncio, choras de alegria Revivendo o tempo e do céu Lançam com as mãos de um anjo sobre o teu corpo Deitada na imensidão dos teus traços de beleza e fogo usura As bênçãos que nas tuas mãos guardas com muito carinho E quando olhas, recordas e só sobram as tuas lágrimas E mais esperança, sensação, amor próprio Lutar, vencer É a tua cima Num mundo de evasivas onde tudo é nada Mas que é preciso sentido, prioridade Recomeço, caminhar E as luzes que brilham o teu sucesso Moda o teu corpo de ser solidário E no presente a verdade de uma história tatuada nos teus olhos Escondendo poemas de emoções escritas nas tuas viagens Sentada no regaço de uma estrela Tu foi alguém na tua vida E nas horas de silêncio Choras de alegria Revivendo o tempo Tu és uma deusa imortal na tua jornada De sentimentos, sonhos, histórias guardadas E nas estrelas onde tua beleza resplandece Reencontras a tua essência Tua força que permanece É a tua essência É a tua essência E nas estrelas onde tua beleza resplandece